Olá a todos, meu nome é Israel da Costa Nunes Neto, sou estudante de Administração Pública e venho por este meio apresentar a minha pesquisa a vocês. O título da pesquisa é Impactos da Pandemia da Covid-19 na Percepção de Segurança do Usuário de Transporte Público de Florianópolis. Em face aos impactos da Covid-19 no setor de transportes públicos e nos mais diversos outros setores e a crescente insegurança no uso de espaços que confinem as pessoas, o coronavírus se tornou um grande adversário na continuidade de políticas de mobilidade urbana sustentável, visto que, hoje em dia, como consequência, o uso de transporte público é associado a um ambiente insalubre e inseguro, assim como um ponto focal de disseminação de patógenos. Com isso, há uma crescente preocupação da migração de usuários do transporte público para o transporte motorizado individual. Tal fato põe em risco a operacionalidade do setor, mas também ameaça a sustentabilidade das cidades. Tendo isso em vista, definiu-se como estratégia a pergunta de pesquisa Quais foram os impactos e efeitos da pandemia na percepção e comportamento do usuário frente à segurança no uso do transporte público em Florianópolis? Para responder tal indagação, estabeleceu-se o seguinte objetivo geral Levantar e analisar dados referentes aos impactos e efeitos da pandemia na percepção e comportamento do usuário no uso do transporte público em Florianópolis. Com o propósito de tornar o objetivo geral alcançável, os seguintes objetivos específicos foram formulados Contextualizar, analisar e entender o cenário do transporte público no Brasil e no município de Florianópolis em meio à pandemia do Covid-19 Levantar e analisar dados secundários relativos à percepção de segurança do usuário do transporte público no Brasil E por fim, avaliar por meio de pesquisa quantitativa a percepção do usuário sobre a segurança no transporte público em meio à pandemia Bem como suas perspectivas de uso no pós-pandêmico no município de Florianópolis Sendo assim, os estudos acerca do tema são separados em dois blocos e aplicados em momentos distintos Porém complementares Inicialmente, referente ao primeiro contato e desenvolvimento do estudo, o qual se refere a este momento Fez-se o levantamento e análise de dados secundários referente aos impactos sociais e econômicos causados pela Covid-19 No setor de transporte público tanto do município de Florianópolis quanto no Brasil Para isso, o presente estudo foi elaborado a partir de uma pesquisa exploratória por meio de levantamento bibliográfico e documental De dados apresentados em plataformas tais como Boletim NTU, Relatórios de Mobilidade da Comunidade Google e Mobilize Brasil Posteriormente, no segundo contato, a partir das conclusões parciais das análises do primeiro bloco de entrega O estudo focará no levantamento e investigação de dados referentes aos comportamentos e hábitos do usuário Frente ao uso do transporte público em Florianópolis Mais especificamente, em meio à pandemia Para isso, a metodologia aplicada consiste em uma pesquisa survey exploratória descritiva Ao tratar dos impactos diretos no setor de transportes urbanos Vale ressaltar que, segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a NTU Registrou-se uma queda de 80% durante as primeiras semanas da pandemia nas viagens realizadas por passageiros Ou seja, a demanda Consequentemente, visto que no contexto brasileiro, de acordo com o Maçom O equilíbrio econômico do transporte público é ameaçado pelo fato de que, geralmente, todos os recursos São advindos do pagamento da tarifa pelo usuário, salvo algumas exceções O setor de transportes necessita das viagens e da circulação de passageiros para ter receita e fluxo de caixa Com isso, foi aferido, durante o período de 16 de março de 2020 até 28 de fevereiro de 2021 Um prejuízo acumulado pelas operadoras de R$ 11,75 bilhões Como sequela, esta abrupta queda levou a 109 mil desligamentos, segundo dados do Painel do Emprego Na Confederação Nacional de Transportes, CNT A partir da análise de dados secundários, cabe destacar a pesquisa efetuada pela NZN Intelligence Em parceria com o Estadão Summit Mobilidade Urbana O objetivo da pesquisa era entender quais padrões de deslocamento podem ter sido alterados por consequência da crise sanitária Mais especificamente, obter uma visão ampla dos novos hábitos comportamentais no que tange à mobilidade individual Bem como as possíveis migrações de modais coletivos para individuais A partir da análise dos dados, por parte dos entrevistados, existiu uma migração das formas de deslocamento Onde 45,3% dos respondentes afirmaram que, devido à pandemia, houve sim uma alteração nos padrões de viagens Ressalta-se que 40,2% passaram a utilizar mais o carro particular Fato que corrobora com o exposto por uma ação Onde o autor explicita que Compreende-se que a tendência natural é que as pessoas passem a procurar formas de deslocar Que são vistas como sanitariamente mais seguras No entanto, o fato mais importante levantado pela pesquisa em questão Foi demonstrar, dentro da amostra populacional escolhida pela equipe da NZ Intelligence Que 83,5% dos entrevistados afirmaram não se sentirem seguros no transporte público Mais uma vez, o dado exposto vai ao encontro de outras pesquisas Tais como demonstrado por Coppola Onde o mesmo conclui que a higiene e a segurança são os principais fatores de existência do uso de transportes públicos Conclui-se que a pandemia agravou o cenário de medo e insegurança em diversos setores Incluindo o de transportes públicos Como demonstrado por diversos meios Grande parte da desistência do uso está diretamente associada ao nível de higiene e insegurança Em contraponto, a utilização de modais individuais Se demonstra como sanitariamente mais segura e confortável para a utilização Dada a complexidade do tema O objetivo do artigo é levantar uma reflexão acerca das implicações das possíveis mudanças comportamentais Tal que a possível consolidação do paradigma de insegurança no uso de transportes públicos Pode acarretar em um futuro insustentável das cidades Uma vez que o transporte coletivo é essencial para o desenvolvimento urbano e promoção da equidade social A cultura da mobilidade urbana sustentável deve ser construída e aplicada gradualmente Porém, como visto, basta apenas um evento fortuito para desestabilizar a estruturação destes novos costumes Sendo assim, é de grande importância o papel dos dirigentes e planejadores públicos em momentos como este Devendo reconhecer os impactos, estudá-los e então aplicar medidas que possam refrear o movimento de massa De migração entre modais De tal forma que possam resguardar um ambiente promotor e incentivador da mobilidade urbana sustentável O presente estudo buscou levantar, apresentar e analisar os impactos da pandemia no setor de transportes coletivos Contudo, tal cenário ainda está em andamento e a cada dia novos desafios são enfrentados Com isso, o artigo não busca encerrar o assunto nem mesmo estabelecer regras ou medidas a serem seguidas Mas sim trazer à baila uma reflexão sobre os padrões comportamentais dos usuários daqui para a frente Buscando refletir sobre os impactos a longo prazo na construção das interações urbanas e da mobilidade como um todo Gostaria de agradecer a todos por esse espaço e especialmente ao meu orientador Daniel Pinheiro Muito obrigado